A primeira dama do estado e presidente de honra da OVG, Organização das Voluntárias de Goiás, Gracinha Caiado, visitou o Tribunal de Contas dos Municípios, acompanhada de diretores da entidade. Mesmo estando no tribunal, para evitar aglomeração, a primeira dama usou videoconferência para conversar com os conselheiros sobre as ações que estão sendo tomadas pelo governo no combate ao coronavírus. Gracinha destacou a solidariedade do povo goiano diante da crise na saúde e se disse preocupada com a situação econômica dos municípios. Durante a visita, o presidente Joaquim de Castro repassou recursos para a OVG adquirir 1.200 cestas básicas que serão distribuídas às famílias carentes do estado. Os recursos são de economia realizada pelo tribunal, com empenho dos servidores. A primeira dama elogiou a ação do TCM. É um momento em que todos nós passamos pela mesma angústia, a mesma insegurança e quero dizer que essa contribuição do Tribunal de Contas do município mostra a responsabilidade, a solidariedade de todos eles com o povo goiano. Os conselheiros e o procurador-geral de contas, José Gustavo Ataíde, ressaltaram a determinação do governador Ronaldo Caiado no combate ao Covid-19. Parabéns para as grandes decisões, parabéns por tudo aquilo que vocês têm feito por Goiás, porque salvar vidas é uma vitória. Salvar vidas é uma alegria, é um gesto de solidariedade. Muito importante essa atuação em defesa da vida e a gente sabe que o governador tem feito um trabalho excelente. A ação na hora certa dá muita tranquilidade para nós, para nós que temos família, filho, enfim, para os goianos. Esse gesto do tribunal e esse gesto da senhora de pedir ajuda aos empresários, aos órgãos, a todos que possam ajudar, isso é importante. Parabéns à senhora pelo trabalho e muito obrigado. O governador transmite a quem quer que seja a total segurança de que está atuando focado no bem comum, no bem de todos. Então é isso que importa, mesmo em ameaças invisíveis e graves como essa, como dito pela senhora, é a tranquilidade que quem está nos conduzindo está com a melhor das intenções, está amparado e está atuando de forma transparente. A gente fica feliz por ver que o nosso Estado tem sido tratado com muita responsabilidade. Desde o primeiro momento, o Estado foi tratado, cuidado, guiado com base na ciência. E isso vai minimizar muito o sofrimento das famílias que estão, neste momento, em caráter de vulnerabilidade. O que o tribunal pode fazer neste momento é estender as mãos de cooperação, de colaboração e, principalmente, de solidariedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.